Boa tarde, a polícia ainda tenta esclarecer as circunstâncias da morte da adolescente encontrada com marcas de estrangulamento em Barra Mansa na semana passada. Maria Júlia Fonseca de Oliveira, de 16 anos, morava no bairro Piteiras e foi atacada dentro da própria casa. O caso está sendo investigado pela delegacia. Um suspeito de ter invadido a residência e praticado o crime chegou a ser detido e liberado por falta de provas. Os inspetores do setor de homicídio aguardam o resultado de exames para saber se o material genético do suspeito bate com o encontrado na cena do crime. Nesse fim de semana, cerca de 200 pessoas, entre familiares e amigos da vítima, realizaram uma manifestação na Praça da Matriz, no centro, e cobraram agilidade na elucidação do crime. E mudando de assunto, a polícia de Volta Redonda investiga mais um caso de homicídio na cidade. Ângelo Queiroz, de 31 anos, foi assassinado neste domingo, a poucos metros, do posto de policiamento comunitário da Polícia Militar, no bairro Santo Agostinho. A vítima morreu na hora. A principal suspeita é que o crime tenha relação com o tráfico de drogas na região. Eu volto no Jornal da Band com mais notícias do interior do estado. Não perca até lá.